E que tal pegar um táxi e no percurso aproveitar para ler um pouco? A ideia é muito boa e já é colocada em prática aqui em Goiânia. Se a leitura não terminar durante a corrida, o passageiro ainda pode levar o livro para casa e devolver depois. Esse é o projeto Bibliotaxi. O incentivo à leitura tem ganhado espaço também nos táxis. O projeto Bibliotaxi começou em 2012 em São Paulo e está funcionando agora em Goiânia. A iniciativa é apoiada pela Easy Taxi, um aplicativo para smartphone que permite chamar o motorista mais próximo do usuário. Ao pegar um táxi cadastrado, o passageiro encontra várias opções de leitura. O Bibliotaxi surgiu em São Paulo, na região do bairro Vila Madalena. Um taxista de lá teve a ideia de colocar um bolsão no carro e passou a receber livros doados pelos próprios moradores do bairro. E um dos moradores procurou o dono da Easy Taxi, o Tales Gomes, e assim a ideia saiu do papel. O Bibliotaxi está em mais de 10 mil carros em todo o país. Os passageiros podem levar o livro para casa e depois devolver em outro táxi cadastrado. Para quem quiser colaborar, basta deixar o livro em um dos bolsões que ficam no carro. Segundo esse taxista, os passageiros gostaram da iniciativa e também estão colaborando. Tem passageiros que levam um livro e eles perguntam, ah, eu tenho um livro lá que eu já li e tal, eu queria compartilhar com outras pessoas, eu posso trazer para você aqui. E eles fazem a doação desse livro no próprio táxi, no conhecimento que eles tiveram e que ele acha que as pessoas também devem ter o mesmo conhecimento. Além de agradar os passageiros, até o tempo ocioso do taxista também diminuiu. A gente está no ponto aguardando o passageiro ou esperando uma chamada e a gente tem um leque de informações dentro do táxi, além de antes era só o jornal, hoje nós temos livros realmente que a gente pode estar entretendo o tempo ali. A gente passa a ser uma biblioteca ambulante.